em tudo dá graças no sucesso no fracasso alegria na solidão nas grandes amizades os amores de verdade no reconhecimento e na ingratidão em tudo dá graça deus tem sempre um plano por mais que você não veja o mais dolorido que seja por quantas vezes por ao chão se está vivo da graça pois viver é superação o